Eu vou Ver o mundo girar, colher, depois plantar Só amor, amor e mais nada E quem quiser Quando vier Só traga o que cabe no coração Eu não vou mais esquecer que posso escolher Como vai ser a minha jornada Depois daquela porta Vou ter a minha volta Só amor, amor e mais nada E quem quiser Quando vier Só traga o que cabe no coração C.O. 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 Quando vier, só traga o que cabe no coração, coração O que cabe no coração, coração